Bem gente, vamos fazer aquele gato, o tom, o passo a passo, vamos precisar da garrafa pet e cortar o gogó, e o fundo, o tom onde vocês quiseram, vamos cortar o gogó e o fundo, lembre-se de deixar, deixa eu procurar, um furo, tem que ter um furo certo, uma bola de isopor, esses são os materiais que vou botar aqui, cano, arame para fazer o rabo, e arame para fazer os pigodinhos do gato. E aquela massa, de cimento, de cimento sempre, 2 por 1, 2 de areia para 1 de cimento, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos encher aqui ó, dessa forma aqui é uma forma mais fácil de vocês fazerem, que eu encontrei que fazia o gato né, aí eu vou terminar de encher, aí eu volto com ele já, preencher e solta lá. Sempre coloca ó, tem que dar uma apertada boa, para ele unir, certo? Então ó, essa parte agora vamos pegar o cano, sem esquecer que temos, vamos precisar também, de trapos, para envolver a cabeça e o rabo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui você? Não, não é isso? Essa bola vai ficar aqui ó, certo? Envolvida com o pano, não acaba o pano, é aqui, mas como eu já tenho alguma base pronta, eu vou pegar outra base para dar continuidade com vocês, certo? Então tá aqui ó, então tá aqui ó, já tá pronta, depois a gente tira, eu vou fazer as espadas, então vou começar aqui, vou envolver aqui, Para vocês verem mais ou menos. Então gente, já comecei a enrolar, aí deixa aqui escorado o rabo, certo? Porque ainda vai a massinha aqui, depois que ele estiver todo seco. E aqui eu já comecei a envolver, aquela bola do isopor. Aí você vai fazer o que? Vai preenchendo. Vai preenchendo, ai meu Deus. Não se preocupe com isso aqui, que ainda vai a massa de rejunte, aquela velha massinha de rejunte, eu vou terminar de envolver aqui a cabeça e lançar com vocês. Eu envolvi gente ó, com tecido e fiz aquela massinha ó, de cimento, areia e detergente. Foi o que eu fiz, comecei a preencher aqui ó, do lado, comecei a fazer aqui. Se cair não tem problema, vai juntando de novo, porque o artesanato é isso, tem paciência, tem paciência ele não adianta fazer. O outro lado ó, vou puxar aqui ó, acertando que a massa desce. Aí de vez em quando vocês vão lá ó, e dá uma alisada aqui. Certo? Então vou colocar aqui o bigode do lado, certo? Certo? Só um aqui. Aqui tá o bigode ó. Vai ficar aqui ó. E vai ajeitando gente. Não tem bicho nenhum não. O negócio mesmo é só a paciência. Que às vezes até eu mesmo não tenho. Mas tem que ter. Certo? Quando secar tudo, que vai fazer de massinha de rejuntureira, o nariz, certo? Mas o rabo ó. Aqui o rabo vamos fazer, eu vou preencher tudo com essa mesma massinha aqui ó. Eu já vou voltar com ele já com o rabo pronto. Eu vou montar com vocês só as patas e o resto da cabeça do gato, certo? Ó pessoal, ele já quase seco. Como foi que ficou, ele já falta fazer aqui os acabamentos né. Que é aquelas rebarbas, nós vamos ter que tirar. Então, já já fiz aqui a massinha ó. De rejunture. Vamos começar. Então na hora que eu fui, voltando aqui gente, na hora que eu fui, eu desentortei aqui o arame. Pra ficar melhor. Porque ele tava caindo. Eu desentortei pra fazer o nariz agora e entortar de novo. Certo? E vamos começar nas orelhas dele. Na hora dele eu cortei uns papelãozinhos fins pra poder colocar o rejunte. Né? Aqui ó. Papelão normalzinho ó. Só pra colocar aqui pra poder colocar o rejunte. Mais ou menos isso. Eu faço aqui, mas em casa vocês podem fazer até melhor. Certo ó. Fica assim. Se faz o tamanho que vocês quiserem. Vou colar aqui uma. Primeiro passo o rejunte. Depois. Depois. Aí colo. Mais um pouquinho de massa. Porque esse papelão. Vai ser todo revestido com a massinha de rejunte. E fica assim. Se eu tentar ó. Molhando pra unir aqui ó. Pra não ficar. Feio. Certo? É assim. Basicamente é isso aqui. Né? Agora vamos esperar só as orelhinhas secar. Pra poder encher. Pode fazer. Colocar a massa de rejunte. Porque senão ela vai ceder. É macaco. Vamos fazer aqui o nariz. Depois das imperfeições a gente tira. Com a natinha de cimento. E pode também ser usada a nata do próprio rejunte que sobrar. É muito bom. Já fiz isso também. Aí vocês fazem o nariz. Tomar o que vocês quiserem. Certo? Mas sempre que for secando. Aí vai dar uma modelada. Estirando. Aí os bigode. O bigode né. Vocês entornam pra o lado que vocês quiserem. Pra o lado que vocês acharem melhor. Já está aqui ó. As orelhas ó. Estão um pouco pra trás. Mas. Fossecar. Prajeitar. Que interessa. Vamos lá. Vamos lá. Mas aqui é coxinha. Molha né. Vamos lá. Vamos lá. regra não gente aqui fazer com cano com arame é opcional que ele levantar aqui a parede vinha que eu disse né fazer o pescoço com com as massinhas tanto de cimento como de rejunte é opcional para cada pessoa ele faz uma bolinha achata estira a coxinha molha e a sapatinha daqui perto da coxa a mesma coisa mesmo sistema não tem bicho nenhum não o pincelzinho o pincel ajuda muito nessa hora para unir aqui então eu vou fazer essa mesma coisa aqui sem deção aqui ó certo volto já e aqui gente ó e o resultado dele agora vamos para ele tá sentadinho ó ó ficou bonitinho ficou lindo e apaixonei por esse gato gato curioso gato fofoqueiro que é o bicho do pescoção viu pronto é isso que tem agora vamos esperar 24 horas e a pintura e voltarei com ele pronto para vocês olha aí pessoal finalizei os gatinhos né o tom o esse que o que foi o que foi passo a passo gente eu deu entortada lá ó no pescoço dele eu acho que tá dando para vocês verem bem direitinho olha só eu peguei o isqueiro né esquentei entortei o arame o arame não o cano viu desculpa então é esse os gatinhos finalizados gatinhos tom espero que vocês tenham gostado se gostou curtam deixe seu like é compartilhe comentem que vai ser de bom tamanho para mim e digam se gostaram ou não também né pessoal é muito importante para mim e façam também quero ver as coisinhas de vocês feita dos meus trabalhos viu um beijo até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto.